E foi enterrado neste domingo o corpo do menino de 11 anos que morreu após tentar pegar uma pipa na casa onde ele morava. Detalhes dessa tragédia com a repórter Amanda Campos, roda. A dor compartilhada entre amigos e familiares marcam o adeus a Emanuel Henrique de Melo, de apenas 11 anos. O corpo foi velado no domingo nesta igreja evangélica na Vila Barão, zona oeste de Sorocaba. Segundo testemunhas, o Emanuel subiu em uma caixa de energia elétrica que ficava fixada sobre o muro na parte de dentro da casa. Mas com a chuva das últimas semanas, a estrutura, que já era antiga, não suportou o peso do menino e veio abaixo. Muitas crianças brincaram lá por diversas vezes e nunca aconteceu. Quem vê nunca ia imaginar que pudesse acontecer aquilo. Mas infelizmente aconteceu e nós estamos muito tristes com essa situação toda. Segundo a polícia militar, equipes dos bombeiros e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionadas e prestaram os primeiros socorros na casa da vítima. Mas o garoto não resistiu e morreu no local. O que ressoou do muro ficou neste terreno, perto da casa da família, no Jardim Nova Esperança. O sepultamento aconteceu no fim da tarde deste domingo. Sete pessoas ficaram feridas em um acidente na noite deste domingo, na altura do quilômetro 95 da rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz. Segundo a polícia rodoviária, dois carros trafegavam na via. Quando um bateu na traseira do outro, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Sorocaba. Duas delas tiveram ferimentos graves.